Você ouviu falar que quando você trabalha com o Steel Frame, a fundação que você tem é muito mais simples. Mas em compensação, você precisa de um terreno plano. E aí? Helena, meu terreno não é plano. Ela tá de mulher velada. Helena, meu terreno é uma tirandeira. Como é que eu faço? Meu Deus! Eu preciso de um engenheiro pra isso. Eu não preciso. Como é que funciona? Meu Deus! Como é que é a fundação de uma obra de Steel Frame? Se você nunca conhece, eu sou Helena Rodrigues. Tô no mercado de Steel Frame já há quase 15 anos. Você não acredita ou não? Nem eu acredito, gente. Não eu falo isso? Ai, eu fico boba. Mas aqui na Dama do Dia, você já me conhece há algum tempo. Se você não me conhece, não deixa de se inscrever pra ver os vídeos. Ativar aquele alertinho, o sininho. Que dá uma louca nos comentários pra mim, além de curtir esse vídeo. Que eu tô gostando de ter por aqui. Quando a gente fala de Steel Frame, e aqui nesse bloco do negócio Steel Frame, a gente vai te dar dicas empresariais pra você ter mais lucro na sua obra, pra você ter mais sucesso, mas pra uma empresa que bomba no mercado de Steel Frame, eu vou te falar. Quando a gente fala de fundação de Steel Frame, o conceito muda completamente do que a gente tem tradicional. O primeiro ponto que eu quero te dar, tá? E foca comigo que isso é importante. Quando a gente fala de Steel Frame, né, o que a gente tem, né? Deixa eu pegar aqui meu caderninho. A gente tem cargas que são distribuídas nas paredes, né? Eu tenho que pá, uma fundação, e eu tenho minha parede. E aqui são as minhas lajes. Pá, 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 minhas estrelicinhas de vigas de laje. Então a gente tem cargas, né, distribuídas ao longo da parede, ao invés de carga pontual. Quando a gente fala de construção tradicional, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, um pilar e uma sapata. Perfurando o solo, né? Quando a gente fala do Steel Frame, não. É a carga linear distribuída. E aí, a partir do momento que muda completamente, né, como o Steel Frame a gente tem cargas lineares distribuídas e não cargas pontuais que querem perfurar o terreno, a gente trabalha quase sempre com radier. Então, radier é o nosso tipo de fundação ideal para o sistema. Por quê? Não precisa de perfuração, não precisa de estaqueamento, não precisa fazer quase nada. De verdade, quando a gente tem um terreno de Steel Frame, né, agora para fazer o radier, a gente tem que ter que se cuidar. A gente tem que ter o terreno mais nivelado possível e muito bem compactado. E o que é bacana? O radier, ele vai em qualquer tipo de terreno, arinoso, rochoso, argiloso, em qualquer tipo de terreno. Então quer dizer que eu posso fazer radier sem fazer sondagem? Não! Pelo amor de Jesus Cristo, Senhor! Gente, o ponto de sondagem é o quê? Mil, dois mil reais? Mas você precisa fazer a sondagem para você ver o tipo de terreno que você tem. Por que você precisa ver certinho, através da sondagem, o tipo de terreno que você tem? Para saber qual vai ser a espessura do seu radier. E não são só as cargas lineares distribuídas que estão em cima do radier que determinam a espessura dele. O tipo de solo também. Inclusive, para ser tanto sol, já aconteceu isso em obra minha. A gente tinha um solo e logo embaixo a gente tinha um lençol frático. E tinha pressão da água no radier. Então a gente tinha pressão de cima e a gente tinha pressão de baixo. Olha que loucura! Por isso que é muito importante você fazer a sondagem, tá? E te digo, o radier é muito eficiente em todos esses tipos de terreno, gente. Olha, eu já fiz em pantanoso, de pântana, assim, com mangue. Um negócio muito louco. E o radier atende quase todos eles. Mas você precisa ver o tipo de solo certinho que você tem para saber se você vai usar uma malha só no meio, uma malha em cima e outra embaixo, se você vai ter que usar protendido. Então a gente tem diversas soluções de radier e que elas só vão ser determinadas bonitinhas quando você tiver a sondagem. E o que é bacana, né? O steel frame é cerca de 5 vezes mais leve que a alganaria. Então o nosso radier, ele é muito fininho. Para você ter ideia, normalmente ele fica entre 10 e 20 centímetros. Nunca menos que 10, tá? Agora, cara, 20 centímetros, eu fiz, por exemplo, para a Torre de TV, que era um prédio de 21 metros de altura equivalente a 7 pavimentos. Um radier de 20 centímetros, tem noção disso. Mas isso só foi possível porque a gente tinha um bom estudo do solo e a gente tinha, lógico, um engenheiro especialista em fundação. Isso faz total diferença. Você ter uma pessoa que entende muito bem do assunto radier. Porque a grande maioria do mercado sabe projetar com o quê? Com sapato e estaca. Isso é o mais comum que a gente tem por causa dos prédios, né? Então o radier também não é todo projetista. Quando você for procurar um projetista, pergunta. Vem cá, você já fez muito radier? Radier é sua especialidade? Você manda bem? E veja aí se o cara gagueja. Se gagueja não dá. Troca, troca, porque eu já troquei. Já troquei. No meio de uma obra de projetista de radier, que o cara começou a botar uma história desse tamanho. Meu amigo, eu faço já mais de 10 anos. Estão quase 15 anos. Como é que tá me botando tudo isso? Não. E troquei. Que querendo ou não, cara, economia de ferro, economia de concreto, betoneira. Gente, não tem cabimento, né? Então o que acontece? Você vai ter o radier muito bem executado no meio terreninho. Agora, Helena, se eu tenho um terreno que é pirambeira, como é que faz? Aí a gente tem que partir pro tradicional. Onde que é nivelado? A gente pode fazer radier, né? Vamos supor, eu tenho um início aqui que o terreno é reto. Depois ele desce. Aqui no começo a gente faz radier e daqui pra lá a gente vai descer com as estacas e a gente vai trabalhar com uma cinta corrida, um baldrômiro, né? Cinta corrida, baldrômiro é bem comum. Então a gente vai trabalhar nas áreas desniveladas. Se você tiver um terreno muito em equilíbrio e não der pra cortar ou fazer alguma coisa do tipo. Se der pra cortar, não. Você vai cortando e compactando, tá certo? Agora, se não der, aí você vai trabalhar com viga, corrida ou baldrômiro. Isso aí que eu tô te passando faz total diferença. E te digo mais, cara. Te gera economia. Tem muita gente que acha que radier não precisa calcular, mas, cara, calcula. Porque eu tô te falando, eu nunca fiz um radier com mais de 20 centímetros. E o que eu já fiz foi obra, viu? Foi galpão, foi fábrica, foi indústria que carrega a coisa com tonelada em cima. Então quando você tem um radier bem certinho, cara, tu tem uma economia muito, muito, muito grande. E no final, às vezes, é alguma coisa que vai ser um ponto decisivo na hora do seu orçamento. Você tá economizando em vários pontos e não tem mais onde secar. Olha a fundação. O Steel Frame traz essa otimização, traz essa economia. Por isso que o negócio é Steel Frame. O negócio é Steel Frame. Eu tô te dando dicas de você não perder negócios. Outra coisa que te ajuda também a não perder negócios é o quê? Continuar assistindo os vídeos aqui da Nanta G. Então não deixe de dar aquela curtida. Se você não tá inscrito, se inscrever agora, clicando no botão e ativando o sininho pra receber as notificações. E você, nesse bloco, vai estar sempre recebendo de dicas de como faturar mais, como lucrar mais, como garantir, como não perder cliente. Aqui é business. Jogo, jogo. Jogo que eu jogo, o jogo que você pode jogar. E eu quero que você tenha o mesmo sucesso que eu tenho e até o mesmo sucesso que os meus alunos estão tendo que eles estão dominando o mercado. E se você não conhece ainda os meus treinamentos da Nama do Gesso, não deixe de ficar aqui embaixo que tem o site, o link, que mostra tudo pra você, tudo que a gente tem. Treinamentos online, presenciais, prontos pra formar você, um verdadeiro profissional do Steel Frame. Grandes beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente se vê por aí.